A Palavra de Vida Eterna Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 a 18 Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão Não tenhas medo, continua a falar e não te cales Porque eu estou contigo Ninguém te porá a mão para fazer mal Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles Ensinando-lhes a Palavra de Deus Na época em que Galeão era proconso na Acaia Os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo E levaram-no diante do tribunal, dizendo Este homem induz o povo a adorar a Deus De um modo contrário à lei Paulo ia tomar a palavra Quando Galeão falou aos judeus, dizendo Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa Seria justo que eu atendesse a vossa queixa Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei Tratai disso vós mesmos Eu não quero ser juiz nessas coisas E Galeão mandou-os sair do tribunal Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga E espancaram-no diante do tribunal E Galeão nem se incomodou com isso Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto Despedindo-se dos irmãos Embarcou para a Síria Em companhia de Priscila e Áquila Em Sencreia Paulo rapou a cabeça Pois tinha feito uma promessa Caríssimo irmão, caríssima irmã As aventuras apostólicas de São Paulo continuam E nós as acompanhamos Com as leituras dos atos dos apóstolos Que iluminam a nossa reflexão Durante este tempo da Páscoa Quero me ater de uma forma muito simples Numa palavra que ouvimos agora mesmo Nesta cidade Há um povo numeroso que me pertence Quando eu rodo pela minha arquidiocese Ou você que me acompanha agora Do Brasil inteiro ou de outras partes Você percebe Que nós temos muitos problemas Muitas dificuldades O mundo passa por desafios Como a violência A criminalidade A corrupção Mas quando eu passo pelas ruas De minha cidade Eu gosto de estar sempre em oração Quando volto de uma paróquia Sempre rezando o terço E eu aprendi Que no meio de todos os problemas Que acontecem numa cidade Deus tem um povo numeroso Que lhe pertence Existe muito bem Muita coisa boa Presente no coração das pessoas Quando eu me encontro Até com pessoas que estão em situações Difíceis Como pensemos nas prisões Mas existe Uma semente de bondade No coração de todas as pessoas Não podemos dizer A respeito de quem quer que seja Que aquela pessoa Irremediavelmente está perdida Porque sempre Existe a confiança De Deus naquela semente de bem Que está plantada no coração das pessoas Queremos acreditar Nesta bondade plantada Pelo Espírito Santo Valorizá-la Olhar ao nosso redor E descobrir as coisas boas Que acontecem E aquelas que se encontram No coração De todas as pessoas É palavra de vida eterna Música